Seja bem-vindo a mais um Feirão do Automóveis, o canal Perguntas, onde nós mostramos os melhores carros, as melhores ofertas, com os melhores dealers daqui de Orlando e região. Bora Renatinho! Vai clabal, me vende esse carrão! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Clever Dario. Tô aqui com um carro modelo 2023, pra você que quer começar o ano já com o carro do ano, hein? Aqui, vem pra cá, é um Kia Sportage LX, somente R$ 28.977. Carro maravilhoso, espaçoso pra família, econômico. Você que tá procurando fazer Uber, DoorDash, já entra em categoria melhor, hein? Vem pra cá, vem pra Arion. Vamos Renatinha, me vende essa gracinha! Olá everyone, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mostrar pra vocês esse Hyundai Sonata 2022, com apenas 19 mil milhas. Ele tá zeradinho, tá? Esse carro no Brasil custa quase R$ 200 mil, mas aqui na Arion Car Sales, você consegue levar por R$ 25,987 mil. Esse carro tá acessível pra você, um carro executivo, ele tá em dão por dentro. Dá uma olhada nos bancos, olha que coisa incrível. A marcha aqui, ó, automática, tá incrível também. O câmbio automático no botãozinho, coisa chique, tá bom? Então, vem pra Arion Car Sales, procura pela Renata e eu vou viabilizar esse negócio pra você. Bora, Renatinha, me vende essa neguinha! Vou te vender esse Toyota Corolla, o queridinho dos brasileiros. O carro mais vendido no mundo inteiro. Ele pode ser seu também, tá bom? Esse daqui, ó, é um Toyota Corolla 2020. Ele tá com apenas 32 mil milhas. E o preço dele, R$ 24,987 mil. Aqui na Arion Car Sales, a gente facilita a entrada pra você, a gente facilita e viabiliza esse negócio aqui pra você. Esse aqui, ó, tem teto solar, tá? Que é a cereja do bolo. Então, vem pra Arion Car Sales, procura pela Renata e a gente vai fazer um negócio. Então, vem pra Arion Car Sales, procura pela Renata e a gente vai fazer um negócio aqui pra você.